Música 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 Eu pensei que tinha sido você cara Música 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 O que é isso? 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 O nosso acampamento, que hoje ninguém vai aguentar ir para o cume. Está todo mundo podre, com sono, com fome. Nossa, olha só que coisa velha. O que é isso? O que é isso? Está morrendo aqui na montanha. Está morrendo aqui, mas está aqui. Está morrendo, mas estou aqui. O que é isso? 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 Fume do Marins Finalmente estamos debaixo de chuva, a barraca do Silas, nós estamos aqui bonitinho, Chuba, de novo chuva, só pega um travessinha com chuva, olha que tempo maravilhoso, só por te ouvir em São Luís. Opa, o que é isso aí? Sake! Sake do Japão! Sake do Japão! O viado matou ainda! É bom! Seu golinho já era que eu deixei para vocês, deixa eu seu golinho, olha, tem um dedinho. É bom! É bom! É bom! Estou estudando! Seis e meia da matina. Bora! Bora pra você pra aqui, meu irmão! Bora, tá frio! Tá frio! Bom bom! Vamos descer 600 metros de altitude Fizemos uma parte escalameada com cordas fazendo segurança Tivemos que transpor algumas pedras Ralar algumas mochilas Fazendo alguns esquibundas, mas nada de mais Marcelinho tá fazendo tobogã toda hora nas fendas O nosso tempo tá bom, tá sol Tá quente pra caralho Tá um calor infernal E desse jeito aqui com essa paisagem Não tem por que sair daqui Vou ficar aqui Botando cabeça Deixa eu ver Papai Noel Tem gente descendo ali Tá vendo ali Tem gente descendo bem aqui Tá vendo essa montanha aqui Contornando ali Tem gente descendo bem aqui assim Eu acho Tem gente descendo bem aqui Não tem gente descendo bem Tchau, tchau.